Um monte de carmelo Pega esse bequinho aqui Vai na lanchita Chuteira R$ 45 Esses cenas aqui não estão marcando o preço Essas botinas no meio da tela Está em torno de R$ 100 Tem ela em torno de R$ 30 R$ 15 Vários preços . 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 Bruno, presente Rádios Caixa de som Rainha Moda Feminina Blusinha, R$15 Só não está marcando o preço Top show Top click As garrafinhas Um abraço para Rianjer Rende, Juiz de Fora Um abraço para Maria Helena Zanerato Rio de Janeiro Um abraço também para Antônio Caetano de Guapiara, São Paulo Domingão maravilhoso hoje Agora é umas 11 e pouco Quase 11 e meia Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um azulejo. Falou então pessoal, vai encerrar esse vídeo por aqui, se perguntou, chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva e até o próximo vídeo. Fuuu. Tchau.